Fala tenores do Brasil, tudo certo com vocês? Vamos cantar? Vamos de kit? Primeiro tenor da música Senhor da Vida E não se esqueça, se inscreva em nosso canal, tá bom? A música é linda, maravilhosa Começa com o solo Éder Ferreira Que é o marido, na sua vida Tranquilo, bem bonito Vai ficar fera no seu quarteto, viu? Você vai gostar Ouça, ó Bem bonito E como foi que o morto ressurgiu De como o azeite não acabou E o corpo se curou Consigo a terra em mar Lá no deserto E o fogo aquecendo a noite Ao ouvir E até me emociono Vem pensar Vem pensar Mas eu te peço agora, meu compadre Vem a minha vida transformar Tu és o Senhor da vida Vem a minha tempestade Minha tempestade Acalmar Eu quero ter a minha vida Eu quero ter a minha vida Eu quero ter a minha vida Pare consolando Vai ficar fácil, né? Vai ficar fácil, né? Só ouvir e cantar Beleza? É de não Vamos lá Vamos agora Vamos agora ao refrão novamente Estar em pé Suavezinho Suavezinho Boníssimo Tu és o Senhor Tu és o Senhor da vida De tudo As ondas obedecem teu mandar Tu és tão poderoso Grandioso Os ventos te obedecem sem hesitar Seria muito te pedir Em minha vida atuar Nesse momento vem, Senhor Minha tempestade acalmar Senhor da vida Meu bom Pai Senhor de tudo Vem me tocar Senhor da vida Meu bom Pai Senhor de tudo Vem me tocar Vem me tocar Vem me tocar Tu és o Senhor da vida De tudo As ondas obedecem teu mandar Tu és o Senhor da vida Tu és tão poderoso Grandioso Os ventos te obedecem sem hesitar Seria muito te pedir em minha vida Tu és o Senhor da vida Tu és o Senhor da vida Meu Senhor da vida Meu Senhor também Tu és o Senhor da vida Tu és o Senhor da vida Tu és o Senhor da vida Tu és o Senhor da vida